O sol com seus varãs se acende o novo e o povo todo aguarda Um novo dia em tua concepção Quero cantar, ó mãe, os teus honores Eu vou buscar, peço nem devoção Pois o Senhor que te fez maravilhas Imaculada é tua concepção Quero cantar, ó mãe, os teus honores Eu vou buscar, peço nem devoção Pois o Senhor que te fez maravilhas Imaculada é tua concepção Mãe Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as pés Bendita é o fruto do vosso reino de Jesus Santa Maria, mãe de Deus Honra por nós, pecadores Amor e a honra de nossa morte Imaculada concepção Honra por nós Queridos devotos da Imaculada Concepção Queridos devotos da Imaculada sala Она